Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E nesse vídeo eu vou estar trazendo um assunto até que polêmico, né? Até que ponto vale a pena um jogador concorrer pra um ápice do poder? Então, nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre esses assuntos, eu vou dar minha opinião, tá? Não é nenhuma estratégia nem nada do tipo, é minha opinião sincera Então, se você tá interessado, tá com dúvida, assiste o vídeo até o final pra você ver se concorda comigo ou não Se você discordar também, coloca aí nos comentários, tamo junto, a gente vai ler do mesmo jeito Com respeito, obviamente Não se esquece de deixar aquele like que ajuda demais o vídeo ser sugerido pra mais pessoas E bora lá comigo pro vídeo Então é o seguinte, meu povo Tá chegando aí, né? Já chegou na verdade os eventos dos 5 anos do Rise of Kingdoms E junto com os eventos, chegou mais uma skin lendária, mais um ápice do poder Dessa vez, saúde de cavalaria 15% É óbvio que uma skin como essa, que dá mais 15% de saúde, ela faz diferença na conta de qualquer jogador É óbvio, isso daí é indiscutível Obviamente, né? Se você for um jogador líder de rali ou líder de guarnição Se você for um jogador líder de infantaria ou líder de arqueria Ou que não tem muitas marchas de cavalaria pra open Então nem compensa você disputar pra uma skin dessa, ok? Mas pra alguém que é cavalaria Ou usa cavalaria Tipo 2, 3 marchas pro campo Até que vale a pena você disputar É um skin muito forte Porém Até que ponto vale a pena As skins que dá 10% de defesa Ou 10% de saúde Na minha opinião, essas skins que dão 10% Elas já ficaram ultrapassadas Até, na verdade, as que dão 15% de ataque Eu já nem acho que vale ainda a pena Eu acho muito melhor um jogador E isso, tá rapaziada? Eu tô falando pra jogadores free-to-play Jogadores low spender Não tô falando pra baleia que pode gastar Quando e a qualquer momento em um ápice do poder Tô falando pra jogador free-to-play e low spender Acho muito melhor você que é free-to-play Você que é low spender Juntar pra skins mais inteligentes Por exemplo, conquistador dinástico Que dá mais 8% de defesa de tropas Perceba que ela não é específica pra infantaria Pra cavalaria Pra arquearia Ela é pra todo mundo Então todo mundo Todas as suas marchas de open Vão se utilizar desses 8% de defesa de tropas E uma skin dessa, por exemplo É muito melhor do que uma skin Que dá 10% de ataque Ou até mesmo que dá 15% de ataque Na minha opinião, obviamente Por que que eu acho que essas skins Que dão 10% de defesa 10% de saúde 10% de ataque Elas estão ultrapassadas Porque hoje em dia A gente tem na loja do KVK Uma skin muito melhor Como por exemplo Crepúsculo Kai E não é por conta do Crepúsculo Kai Especificamente Mas todas as skins lendárias Que tem hoje no jogo Que dá 5% de dano de habilidade Acho que na verdade Só tem duas no jogo Que dá esse buff Que é o Crepúsculo Kai E a skin lendária que eu tenho Que foi através de um ápice Que dá 5% de dano de habilidade Por que? O meta, né? Tava muito ligado A comandantes De alto dano de habilidade E não compensava A gente ter 5% a mais de bônus De ataque Ou 5% a mais De bônus de defesa 5% a mais De bônus de saúde Era muito melhor Os jogadores preferiam Escolher 5% a mais De dano de habilidade Dava muito mais resultado Por conta que ia beneficiar Todas as nossas marchas E basicamente Todas as 5 marchas Do meta Hoje em dia Se baseavam em dano de habilidade Então todas elas Iam ser beneficiadas E não 2 ou 3 marchas Então por isso que É muito mais vantajoso A gente focar Nessa habilidade aqui Do que ficar focando Nessas skins De 10% Que tava indo no ápice Hoje em dia Já não acontece mais isso, né? Já faz um tempo Que as skins do ápice Estão vindo 15% de ataque 15% de defesa Ou 15% de saúde Na verdade Essa de cavalaria Foi a primeira Com 15% de saúde Que veio E obviamente Que é um bônus absurdo Mas eu ainda Aconselharia Jogadores Free to play Ou spender Reservarem Suas acelerações Para skins Que dão Ou buff Pra todo mundo Tá? Ou buff Pra todo mundo Ou que dão Dano de habilidade Pra todo mundo Por quê? Porque essas skins De 15% de saúde Ou não Pode em algum momento Da sua trajetória No jogo Se tornarem Inutilizadas Inutilizáveis Imagina que Eles aumentaram O buff Que tá vindo agora De saúde e defesa No ápice das skins Justamente Pra ter essa disparidade Maior Entre a skin De 5% De dano de habilidade Que a gente tem Gratuitamente Na loja do KVK Eles aumentaram Esse bônus Pra galera Concorrer mais ainda Pelo ápice Imagina se eles lançam Uma skin De sei lá 8% Ou de 10% De aumento De dano de habilidade Ou se eles lançam No ápice mesmo Uma skin De 10% De saúde Pra todas as tropas Ou 10% De defesa Pra todas as tropas Todas essas skins De 15% Elas vão ter Uma diferença mínima Agora Pra esses lançamentos Então Percebam Que é mais Uma jogada De você Gastar muito Em um curto Período Pra você Subir poder Pra você Gastar no ápice E depois Eles lançarem Uma coisa Diferente Porém Com uma diferença De poder Mínima Entre as duas Coisas Então por isso Que eu Enxergo Hoje O ápice do poder Como sendo Um evento Muito 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 De baleia Sabe Eu As vezes Nem recomendo Free to play Ou low spender Jogar no ápice do poder Eu lembro Eu lembro Que na época Que eu Participei De um ápice do poder Primeiro Que eu tive Que fazer Toda uma Preparação Absurda Gigantesca Durante Dois anos Pra minha Conta Ganhar Vencer Um ápice do poder E quando Eu venci Cara Eu gastei Tanta aceleração Nisso Tanta aceleração Nisso Por uma Skin lendária Que de fato Eu uso até hoje Mas porque Ela é 5% De dano de habilidade Porque se fosse Se eu tivesse ganhado Uma skin De 10% De defesa Ou de 10% De saúde De infantaria Eu não estaria Utilizando ela hoje Porque Eu iria utilizar O Crepúsculo Kai Que dá 5% De dano de habilidade Pra minhas 5 marchas Então percebam Que eu dei sorte De ter vencido Uma skin Que eu utilizo Até hoje Porque senão Eu não iria utilizar ela Eu não iria utilizar ela E teria sido Um desperdício gigantesco De aceleração Eu não estou aqui Recomendando Vocês a não participarem Do ápice Eu estou aqui Falando pra Pensa bem Pensa bem Se esse ápice Vale a pena Pra você Espera uma skin De 15% De defesa Espera uma skin De 15% De saúde Que aí vale a pena Esquece as skins Que vão dar ataque Esquece Ou espera uma skin Que vai dar Bônus pra todos Os tipos de tropas Ou defesa Ou saúde E foca Nessas skins Tá Não Deixa o jogo Te iludir A Participar De um ápice Onde vai ser Uma skin Que você não vai usar Por muito tempo Ou que não vai fazer Muita diferença Pra você No dia a dia Ou no campo de batalha Sacou? Porque Ápice É uma coisa Muito Muito cara Muito cara E aí Se você foca Errado Você perdeu Um bom tempo Um bom tempo Rapaziada De aceleração De recurso E Um estresse Absurdo Que você tem Gratuitamente Por participar De um ápice do poder Mas O vídeo Era basicamente Isso Era um vídeo Só refletivo Aqui Que eu tava tendo Com a chegada Desse ápice De cavalaria Eu vi muita gente Ah eu vou participar Vou participar Não sei o que Não sei o que Não sei o que E aí o cara vai lá E sobe 40 milhões de poder Sobe 50 milhões de poder Só que o cara É free to play O cara é low spender Gastou tudo no ápice Estragou a conta Completamente E Só por uma skin Tá ligado? Só por uma skin O cara nem é líder De rally Nem é líder De guarnição O cara só tem Duas marchas De cavalaria Pra open E aí Eu pergunto pra você Vale a pena? Tá ligado? 15% de saúde Vale a pena? Pra duas marchas De cavalaria Que você usa pra open? Vamos pensar um pouco Tá rapaziada? Vamos pensar um pouco E ter paciência Se você juntou Tanto tempo Até aqui Espera mais um pouquinho Espera mais um pouquinho Que talvez venha Aquela skin top De Que vai beneficiar Todas as suas 5 marchas Ou pelo menos De 3 Ou mais Marchas Que você tem E não duas Pra open Tá? Então veja se faz sentido Pra sua conta Se não fizer Aguarda mais um pouco Cara Se é teu sonho Participar do ápice Aguarda mais um pouco Não seja emocionado Não seja emocionado Ao ponto De todo o ápice Do poder Você tentar participar Sendo que aquela skin Não vai ser útil Pra você Você só tá querendo participar Pra ter um título Pelo dia Ó Venci o ápice E calma Não é bem assim Que funciona O ápice Ele é um evento Muito desgastante Tanto pra você Tá? Quanto pra sua conta Mas é isso Essa era a reflexão Que eu queria trazer Pra vocês Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!